Hallihallo und wie geht es dir? Weiter geht's. Seguimos com um verbo muito, 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 muito especial. O verbo ser, estar. Em alemão, o verbo sein. Você tem que saber ele. A conjugação. Ich bin. Du bist. Er ist. Sie ist. Es ist. Wir sind. Ihr seid. Genau, ihr seid. Und sie, sie sind. Eles, elas. São. Estão. Agora, você já pode criar uma frase. A mais fácil de todas. Ich bin Ursula. Eu sou Ursula. Du bist. Du bist. Você é. Então, a forma mais fácil é colocar o nome. Ele é. Nós somos. E colocando o nome. Mas, também, usamos para, zum Beispiel, por exemplo, ich bin müde. Ich bin müde. Eu estou cansada. Er ist intelligent. Ou, para qualquer outra informação locais. Por exemplo, Wir sind im Kino. Nós estamos ao cinema. No cinema. Wir sind im Kino. Seid ihr zu Hause? Seid ihr zu Hause? Vocês estão em casa? Alles klar. Na zuppe. Muito bem. Então, esse verbo, ser, estar, em alemão, ele é fácil porque não temos os dois verbos como no português. É simplesmente o verbo sein que nós temos na língua alemã. E você tem que memorizar ele. Faça isso. Se você quiser aprender mais alemão, então veja lá embaixo do vídeo. Tem na descrição todos os meus cursos dos iniciantes para você realmente aprender alemão nativo. já pronunciar certo, já entender da primeira aula como essa língua e a cultura alemã funcionam. So, vielen Dank und bis zum nächsten Video. Obrigada e até o próximo vídeo. Alemão na prática, onde você aprende alemão. E agora? E. E. Obrigado.